Na manhã de hoje a polícia prendeu quatro assaltantes que faziam arrastão na zona norte de Manaus. O carro em que eles faziam arrastão era roubado. Os assaltos eram feitos nas ruas do Novo Israel, zona norte da capital. Durante a abordagem, os suspeitos trocaram tiros com a polícia e um deles foi atingido e levado para o pronto-socorro Platão Araújo, zona leste da cidade. Os outros foram encaminhados ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Com o grupo, a polícia encontrou duas armas caseiras, uma escopeta e pertences das vítimas. Dezoito atletas se enfrentaram na segunda edição do Gladiator Fight. Esse é o maior evento de lutas casadas da região norte. Antes do combate, os protagonistas da noite fizeram um enfrentamento coletivo. A primeira luta do card foi de Eric Clay Silva e Leandro Lima, ambos lutadores de jiu-jitsu. Leandro finalizou o adversário com 15 minutos de luta. A gente pensa em ir para a vitória, a gente treina com a intenção de obter a vitória, com certeza eu estou esperando a vitória. O diferencial dessa edição é que só vale vitória por finalização. Caso aconteça um empate, são acrescentados mais 5 minutos até que saia um vencedor. No segundo evento agora, nós mudamos um pouco porque a gente sentiu que o público ficou um pouco frustrado com os empates. Então hoje são 10 minutos buscando a finalização. Uma das lutas mais esperadas da noite era a do atual campeão Dimas Moraes. O amazonense enfrentou o Thiago Silva, mas não conseguiu manter o título e perdeu o cinturão. O torneio teve 9 lutas no total. Vamos falar de carnaval agora. Neste fim de semana, a procura por fantasias e acessórios carnavalescos aumentou e os lojistas comemoram as vendas. A Daniele vai dar uma festa para comemorar o aniversário dela, que quer ver todos os convidados fantasiados. Então vai ter o carnaval em casa mesmo com as amigas, familiares. O que é caralho? Com certeza. O Michel também vai cair hoje na folia com o bloco da família. A obrigação é fantasiar desde o pequeno ao mais velho. Tem que estar fantasiado. A procura por fantasias e acessórios carnavalescos já começou a aumentar nesse fim de semana. Nesta loja, no centro de Manaus, o bloco dos preços mais em conta atraiu milhares de foliões. Os itens mais procurados foram as máscaras, colares, chapéus. Era possível encontrar itens que variavam de 5 a 30 reais. Ah, alavancou. Agora chegou a reta final do nosso carnaval. E aí o público vem, né? O público quer alegria. O público quer esquecer um pouco de tudo que está acontecendo e quer alegria. E já estamos chegando aí entre 5 e 10% de aumento em relação ao ano passado. Mas quem quiser se divertir fantasiado de super-herói, por exemplo, vai desembolsar um pouquinho a mais. 310 reais. Estão levando muito acessório, como máscara, pluma, tiara com pluma. Fantasias também, não deixo de levar suas fantasias, mas também estão procurando acessórios, marinheiro, gatinha. Até a terça-feira gorda de carnaval, os lojistas esperam que as lojas estejam assim, cheias, que nem a Avenida do Samba. E por falar em Avenida do Samba, ontem foi a vez das escolas do grupo A e B mostrar para o público o trabalho realizado durante todo o ano. 13 escolas desfilaram. Nossa Senhora de Aparecida guiando a comissão de frente. Esse foi o enredo da Unidos da Cidade Nova, que homenageou a escola de samba Aparecida. Mirela foi consagrada como madrinha de bateria esse ano. Ela contava os minutos para desfilar na Avenida. Meu primeiro ano que eu desci é uma satisfação enorme descer pelo bairro onde eu cresci e me criei. A escola tem muito o que mostrar, ela é muito dedicada. A bateria está excelente. Da alegoria para a Avenida, a padroeira desfilou cumprimentando a todos. As alas coloriram a pista nas cores azul, vermelho e branco. Depois foi a vez da Presidente Vargas desfilar. Silvia está como porta-bandeira há três anos. A fantasia dela pesa pelo menos uns 40 quilos, mas, como ela mesmo diz, o amor pela escola ajuda a suportar o peso. É muito difícil a gente que porta-bandeira passar a Avenida carregando tudo isso, né? Mas a gente está preparado. Aqui na concentração, o Império da Camélia já aguarda o início do desfile. A escola vai colocar na Avenida o maior carro alegórico da noite. São 30 brincantes que devem dar movimento na alegoria durante a apresentação. Uma disputa acirrada para garantir uma vaga no Grupo Especial do Carnaval de 2017. A escola vem se preparando há mais de 10 anos para realmente ficar no Grupo Especial. O desfile seguiu até as 4 da manhã com as escolas do Grupo A. É, e daqui a pouco tem mais desfile no Sambódromo. Dessa vez, oito escolas do Grupo Especial. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Juscelio Paiva. Juscelio? É isso mesmo. O desfile começa a partir das 8 da noite. Por enquanto, as escolas realizam os últimos ajustes nos carros alegóricos e também na passagem de som. Quem abre o desfile do Grupo Especial deste ano é a Escola de Samba Primos da Ilha. Ela traz o tema Sou Berço da Vida, Fonte de Inspiração, Guerreira Sou, Sou Mulher. E, finalizando o desfile do Carnaval de 2016, a Escola Andanças de Cigano com o tema Perfeição das Cores sob o Olhar Pitoresco da Imaginação. Ao todo, 116 agentes de trânsito vão atuar no entorno aqui do Sambódromo e os motoristas devem ficar atentos às mudanças que foram feitas. O policiamento também foi reforçado e, de acordo com a Polícia Militar, 9 mil policiais foram empregados para atuar durante os desfiles. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. O Jornal em Tempo está terminando e eu quero dizer para você, curtir esse Carnaval com muita responsabilidade e se beber e não tiver ninguém para dirigir o carro, ligue para o Disque Pilec do Detran. A gente vai ficando por aqui e você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir reportagens por meio do nosso número no WhatsApp, 991537959. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho